E aí, rapaziada, boa dia para todos, para aqueles que já almoçaram, boa tarde, para aqueles que já almoçaram, bom dia, vamos amassar. Boa tarde, boa tarde. Que limpia, que eu vou até gravar essa partida aqui, fechou, rapaziada, vai ser lá no YouTube. Bora, coisa linda, bora. Primeira vez jogando Valorant, brincadeirinha, esse cara já tá mutando, denunciando. Abreu. Vamos começar. Tinha um rato, tinha um rato. Quero o rato. Eu gosto que entramos, acelera. Vou plantar, vou plantar. Vou olhar a costa, planta aí, qual é o costa? Tem um aqui, tem um aqui. 67, 30 no game. Granada! Último jogador vivo. Acho que eu não ia dar velho para você. Um parado. Muita gente. Calmou, relaxou. Gastar um inimigo. Esse cara tá muito menos. Granada! O que é isso? O que é isso? Caiu o fogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu ping subiu para 2 mil, tá ligado? O meu ping valorante tá assim também, velho. Que bosta é essa? Se eu te falar que quem tem um ping mais alto, tem mais vantagem no jogo. Questão de TNS. De entrada, de ida e resistência. 2K você não dá cor nem de jogar, maluco. Não, 2K não, pô, mas assim, se ele tiver um pouquinho a mais que o inimigo, você tem uma vantagem. Ah, sim. Mas, Yuri, eu considero vantagem não. Nossa. Tô sem vida, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Drop spike, drop spike. Planta spike, wing. Vai plantar nada. Na nada. Olha a DD que eu olho lá do outro lado. Tem câmera dentro do bom. Reina tava no fogo. Você não quer repartar todo mundo, não? Putz, Reina. Calma, calma. Os três tá no bom. Boa, segurou legal. Tá saindo no homem. Acima e avante. Diz, achou um alvo. Tá contigo. Tá de longe, meu. Não tem mais tempo não, time. Não tem mais tempo não. Boa, caralho. Tá doendo mais um também. Esses caras é boas. Arma, de graça. Arma aqui. Ih, já pegado. Dá-me esperar, desgraçado. Cuidado que o homem pode ser que dá cara aí no... Olha a bundinha dele. Dá cara no rato. Ah, meu jogo caiu, velho. Caraca, mas eles estavam baludos. O jogo tá travando tudo aqui. Sim, eu cortei. Essa arma é minha, mano. Se pegar é gay. Não, sai fora. Tem alguém ali. Vem aqui na direita. Inimigment tá plantando. Vincel. 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 Joga mais recuado. Chega, tá com seu privilégio. Costa, costa, costa. Vincel costa. Inimigo no ar. Todo mais direito. Vincel tá raro. Spike no chão. Cesta é um inimigo. Cesta é um inimigo. Tá raro, tá raro. Putz. Calma. Não, ela foi pro garagem. Cesta é um inimigo. Cesta é um inimigo. Boa. Tem mandal aí no chão. Carma. Faz a feira, faz a feira. Cadê, garante? Faz a feira. Toma no rato. Tem arma no rato, porra. Cê é louco. Cê não vai cair não, vai. Ei, dá pro Gecko. Garanto, garanto. Pô, não milha o Gecko não, cara. Coitado. É o meu dia. É o meu dia. É o meu dia. Pode ser que tenha alguém de OP. Dá o shill, ó o shill. Tem que ligar uns bagulho aqui. Não tem a Spike. Você mexe com droga. Toma, Spike. Não. Spike caiu. Chegou o hash. Agora entrou. Lá vai cá. Lá vai cá. Tô cego, tô cego, tô cego. Cê vem o meu. Vem ali. Espera. Vem a Spike. Tem o fome. Tem dois no rato. Rato não, delícia. O Gecko tá muito bugado, mano. Eles tão indo base, tá? Calma, o tempo é nó. Eles demoram graças. Resta um inimigo. Ó, pegando meu fio. Faleci. O último jogadorzinho. Nossa, menos 108 esse vagabundo. Ô, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, caralho. Pô, foi mal, time. Deixa meu cunho aqui jogar esse round. Mentira, foi tu que deu mole. Não, pô. É sério. Pegar ali um dos bagulhos. Comigo é? Essa câmera via... Essa bomba. Não, agora só dropar isso. Peraí. Nossa, usei o teto. Feio. Opa. Tranquilo. O que que ele fez? Cara, ele matou todo mundo. Fez um ace. Fez um ace. Tem que eu ir e morrer. Merda, tem. Tem que ser, Gabriel. Tem. Parei. Parei de... Parei de... É pra vocês ficarem em cima, velho. Deixa eu pegar a ponte. Dá pra virar, dá pra virar. Em cima dá pra ver. Só vira aí. Bora B. Dá pra virar todo mundo aqui. Tô indo. Pô, tem Nenho dos B. Do homem. Virar a senão. Não, não, não. Tudo bem já. Meu Deus. Fininho, o cara tá no mundo. Vai te ver se rolando. Valeu, Gabriel. Último jogador vindo. Ah, é de um meio. Tranquilo. Não dá pra ganhar todas, né? Podia cair os quatro lá de lá e a Spike em desarma. Tô porra. O King travou na hora, mano. Tá, tipo, normal. Eu dei pendurado só pra 100. De vez em quando... Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Aí é fácil. Aí. Será da padaria, né, irmão? De novo essa bola. Tranquilo. Quer que eu tô aqui já de começo? Pedi que vai puxar um bomba aqui. Eu posso dar uma forçada no C aqui pra ele. Pô, eu acho que a ideia é mais fácil, não? Com essa última que minha. Tranquilo. Tá por aí, hein? Bora tentar. E vai rolar a festa! Dá uma bagunçada no C ali. Achar que é C. Diego, maninha! Tá indo pra C. Bomba e tá ali. Cuidado com a costa. Cuidado com a costa. Tem mais um ali. Oiê! Monstro a solta! Oxe, relato. Aí é foda esse bagulho de high aí, mano. Vai tomar no cunho. Castão mínimo. Granada! Último jogador vindo. Tomou no pé. Esse desgramado SG que tomou um HS parado ainda. Esse vagabundo morreu. Acontece. Não tá. Pedro da Hilux. Ô, Jet. Jet. Tu já viu a nova animação? Aperta G. Essa é doida, hein? Essa animação aqui é braba também, ó. Putz, fica assim. Aperta G, ó. Putz. Cuidado aí. Eu vou passar correndo aqui pra ver se alguém vai atirar em mim. Eu joguei a parede lá. Lá vai caca. Eita! Ó a costa aí. Tem fio. A desíta no A. Bom, vem o acabou. Tem na esquerda, esquerda, esquerda. Putz, tu venceu aqui no jogador vivo. Eita. Na direita, tem. Tem que cortar algo. Tem de OP também. A 6 tá pra TD. O sub tá menos sem lá a 6 deles. Pode ser que ela venha e encosta aí. Corta. Castão 30 segundos. Fio, destrói. Boa, levou legal. Mas perdemos a OP. Caraca, Reina. Tomou dois tirão no peito. Um varado. Não perdemos a OP. Ape, 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 ape. Ape, 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 ape. Queria de OP, cara. Lá vai pra... Vou fazer ECA agora? Que que é? Fiz que fala. Fazer, né? Fazer. Fazer, né? Fazer. Fazer. Fazer meia compra. Você tá levado. Homem deu OTP, homem deu OTP. Mô, caraca, ele é ruim. Ah, otei, 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 otei. Ai, foi mó ponto fechado. Vai plantada. Vai plantada. Ó, tá meada. Tchauzinho, Will. Bateu o quê? Vai nada. Tem Cell aí, ó, de OP. Cuidado. É o Cell, é o Cell. Come ele, come ele, come ele. Pega o OP dele. 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 Os caras até brigam pegar o OP, ó. Que isso. Vamos trocar aqui. Prepara. Vamos trocar. Deixa aí uma de OP aí, Jett. Se garante. Aí, Jett. Pega o OP aí, só pra mim. Não, pode pegar, pode pegar. Não, me dá aí, pô. Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Por quê? Me dá aí, rapaz. A marmita suí. Você pediu o OP aí? Não, não, não. Não, só um de OP, só um de OP. Cuidado aí. Me deixa o gay com o banca. Banca aqui, com o banca. Na esquerda. Vai lá, Jeezy. Pô, para essa mina atrás dessa caixa aqui, velho. Pelo amor de Deus. Bora, bora, bora. Sem bang, sem bang. Oito segundos. Calma, calma, calma. Pega ele. Cai. Olha o Gekko bugou. Ai, carai. Pô, louco. Jogarão de cara. Fez de costa. Ai... Toda vez nós está tentando uma merda desse ar, nós estávamos se lascando. Não sei, pô. Guarda que está voando. Vamos focar no Azinho lá. Azinho não está fazendo a boa. Ele está fazendo a boa. É só o Spike, Gekko. Ah. É o cara da Spike, cara. Aqueceu do importante, cara. Eu tô ficando falando. Ué, cara, como não? É só aprontar. Vai de longe. Não deixa, cara. Você não tá vendo não? Não, vai dar certo. Confia. Confia, vai dar certo. Irmão, eu tô aqui, o Wink vai aprontar. Ele saiu um zero. Calma, vai dar certo. Ai, os dois ali se deu aqui. Puta em parede. Tá em cima da parede. Tá em cima da parede. Em cima ou embaixo. Vou abrir um dos outros. Vou jogar robô. Pega seu bagulho aqui, Gui. Em cima, em cima, em cima. Vai que no chão, tá? Vai que desceu. Hum, vou tomar. Você não matará os meus aliados. Viva a gente. Porque 97 dela lá em cima. Lavara. Já o LUT. O último jogador vivo. Dois rato. Que isso? Ah, ah, ah. Calma, o time. Joga, joga, calma. Pega uma killzinha. Rota e gira. Isso. Isso é interessante, hein. Gostei dessa cal. Só nascer ali que eu acho que não vale a pena. Bora no shield. Não precisa ir correndo logo de cara. Vem aqui. Você tá aqui. Tá, sabe? Vou botar atrás da porta. Aqui é spike. Tem C também. Tem C também. Parado. Calma, dois. Calma, calma, calma. Tá em cima da bagulha aí, gente. Calma, calma. Fica parado. Fiz aí pra que na build. Calmou, calmou. Pegou. Pegou o DD. Bora rotar com A, devagarzinho. Lá vai, cara. Que feio, velho. Vem lá, vem lá, Gek. Vem lá, Gek. Vem lá. Tem costa? Ai, abriu costa e meio. Tá com o Gek lá, costa e meio. Granada! Cuidado, ai, joga granada vocês, cuidado. Joga granada, cuidado. Putz, que droga. Restam 30 segundos. Acho que tem DD. Acho que tem DD. O Gek tem U. Calma, calma. Joga recuado, pro Gek. Valeu, amigão. A outra é um inimigo. Explode ele, bora. Tem OP no chão, aí, ó. Na sua frente, já. Última rodada deste tempo. Papai brilha com isso aí, hein. Alguém tem dinheiro sobrando? Pô, deixa aí uma de OP, aí, cara. Lança a OP, aí. Deixa só uma, só, por favor. Obrigado. Agradecido. Putz, lançou logo o maldinho, meu. Que louco. Tá mole, não, hein. É a última, né? Opa, vi, fiquei sem arma. Pô, fiquei sem escudo. Alguém roubou minha arma. Alguém roubou minha arma. Alguém roubou minha arma. Safado. Alguém safado roubou a arma. Planta. Quanto é a Viper? Caraca, mas já? Tem o ult, só fica recuado. Não escoltou, velho. Vai com a costa aí, mano. Ok, tem que... Foi dada, largada. Calma, calma, calma. Não se mete comigo. Ô, não. Botinho da pôr. Calma, calma. Entendeu, acho. Inimigo abatido. Ultimente trono. E foi. Que essa dá um inimigo. Tá derrubando? Putz, cruzada. Trama. Ai, plantou muito dentro, pô. Só pra tirar. Troca de lado. Eu errei a gás no cara também, velho. Tá, só tirou só uma 78 granada. Tá ali. Perdão, Tico. Cada um no pontinho. Eu acho que eu não consigo segurar essa C aqui, hein? Qual a coisa cês falam que nóis vira. É só nóis jogar pianinho. Sem dar cara, porque a gente tá defendendo. E aqui desse jeito vai tá tranquilinho. Granada! Tem três aqui na C. Calma, calma, calma. Quarte e escote, hein? Vários inimigos! Spike plantado. 2x2. Pra cá. Você viu a injetar? Ótimo jogador vivo. O cara tá à costa. Resta um inimigo. Saia daqui. Boa, boa, boa. Deve tá DD. Mas você, ele tá de xerife. Não, tá DD. Calma. O que é isso? Eu odeio essa arma. Passa a faca. Cara, é por isso que eu odeio essa... Carai, que é o desgob do cão, velho. Quem que compra essa arma, irmão? Essa arma é horrível, cara. Ninguém. É ilusão essa arma aí. Ilusão. Ah, eu tô no momento, mas eu andando é ruim. Tá, cara. Mas você pode ver, mano. Essa arma é ilusão, cara. Ilusão. Tô pensando se comprar uma xerife. Que eu tiro o automata. O aspas. Fala outra coisa dessa arma aí. Tá carregando. Pega. Deixa eu pegar isso aqui. O aspas é bom, né, mano? O aspas é bom, né? Aí, ó. Alguém tem que olhar bem outro DD. Faz um eco. Faz um eco. Põe aqui. Só segura. É eco. Granada! Spike plantado. Luciano, Vitão. Último jogador. Esse doeu. Era eco, né? Nossa. Tem que segurar algum bomb, velho. Algum bomb que eu não esteja. Eu não esteja nele. Cara. Que bangar. Eu teleportei. Tava de costas pra parede. Vou fazer uma loucura aqui. Eu vou pegar o OP aqui, né? Sem escuta, sem nada. É loucura mesmo. Vai dar bom. Eles não podem avançar. Segura. E vai ser lá pro C, esse par... Tem meio. Parou, deu. Dá nada! Spike meio. Spike. Spike DD. Spike DD. Esparedaro. Ai, 40 nasce aí. Spike no chão, C. Eu tiro a smoke e você sai daí, ô. Eu odeio isso. Entra na direita. Entrou. Puta que barulho. Na caixa, caixa, caixa. Aí, na caixa, caixa. Calma, calma. Tem veneno. Isso, veneno. Tira na caixa. Caixa vara, não vara. Pega o pé, pega o pé. Ó o pé. Aí, ó. Isso. Isso. Ele não pegou, não? Ai, meu Deus. Não pegou, não. Não pegou, não. O caralho vai sair, não. Devolve aí, cara. Por favor, eu vou nascer. Valeu. Eu vou esperando, ansioso. Agora eu tô com... Agora eu tô com o coliche. Agora vai dar... Entra na B. Vai todo mundo dançar. Tem meio. Granada. Putz, cara. Fizeram uma jogada muito louca aqui. Tem um aqui, um aqui. Bangada. Então é bom destruir. Calma, mata e recua. Parquei. Spike plantado. Tá boa. Banguei. Minha última tá bom. Você não mata. Ai, cara. Xiii, que é isso? Ô, Raze, caramba. Não, mas eu falei pra virar, pô. A culpa não foi minha. Ó. E aí, fudeu. Tô de eco, tô de eco. Geral, tá de eco. Eles vão bangar. A Raze vai bangar. E o pessoal vai... O Raze banga aqui. O pessoal tudo entra, tá ligado? Putz, cara. Sem dinheiro é foda. Aí, ó. Mesma jogada. Calma, calma. Pega eles. Calma, calma. Calma, calma. Tirado de... Homem entrou, homem entrou. Entraram sim, rapaziada. Relaxa que essa é a última vez que eles fazem essa porra aí. Spike plantado. Comprar um modinho na próxima. Quero ver os varanes. Eu não fiz, mano. Um jogador vivo. Calagado, né? Não, ele entra muito. Dá uma carma na mão, velho, cara. E não conseguia atirar. Relaxou. Agora o bagulho vai ficar da hora pra nós jogar. Assim aí, ó. Pega... Pega a dede lá pra mim, ó. Deixa eu pegar. Alfa pro caralho. Ó, qualquer coisa, deixa eles fazerem a mesma coisa que eu venho aqui, Uto. Joga o bagulho lá no meio. Tavam vindo aqui pelo lado. Não, tavam vindo pela C. Alguém tinha que olhar isso. Cuidado aí. É mais verdade. Putsis! Tá C ainda ou nada? Não pode ser. Tem um C ainda, mas relaxa, relaxa. Vira não, vira não, rapaziada. Relaxa, relaxa. Tira a cara, tira a cara dele. Tem A aqui. Ninguém pega o D.D., pô. Que isso? Spike plantada. Ah. Onde estão os contidos? É B, né? É termo, é termo, é termo, é termo, termo, termo. Ué, tá. Wingman desarmou. Tô pronto. Hospita. Vai lá, Gise. Vitagem, vitagem. Ranque aí, tem que ter... Putz, você errei. Tá, tá, tá. Tô feliz. Pega o dinho no chão. Pega o dinho lá. Taca isso. Ah, tá toda a família quentinha. Essa... Bota aquele cordinho lá na... Vai essa boirinha de novo aqui. perfeitinho aqui na direita aqui ó ok 130 do gecko no rato depois você pega o pedido pelo amor de não tem um peito então tava pegadinho tenta procurar o peito aí boa essa camereza e salvou agora não entendo ela sobrevive a o ato mais dois tirinhos quebra tentar levar alguém nessa se aqui de apeta é nada muito aqui é bom pode ser feio para atirando igual como eu já levantei para baixar amor vai aqui no chão lado atacando amor não abre não dá cara para o longo não que é que tinha que o pé 3 cego calma o calma o calma o costa pegaram nas costas aqui nasceu onde estão escondidos ultimate abriu um inimigo de tonel spike no chão lado atacando cadê 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 o que eu tenho 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 que eu vou tirar o pé dessa vagabunda não vai para o segundo ela vai guardar o peito ela foi lá para o a já não era aqui tá no centro o o o nenhum dos meus vai ser pro aí velho jogou uma barreirinha para o cb bota o negócio no dd lá é não mas você vai pegar onde é que eu ia ajudar os caras lá lá não fica aí não se mete comigo no peito vindo bem ninguém vê por que não tem ninguém porque que deixaram entrar calma calma mas a feira os caras de operador de cara mas cara tá dando a vida lá agora Agora o time. Ah, vai. Uma vez eu tava perdendo, meu time tava... Uma vez meu time tava com 3, os caras tava com 12. Nós viramos e ganhamos, tá? Impossível, aconteceu. Tá gravado, pra não falar que é mentira. Vamos lembrar, né, do Barcelona PSG. É louco. Pega o DD, pera aí. Pega ele! Você fica daqui! Boa. Pode ir coar, pode ir coar. Aqui! É caro o DD, é caraca, irmão. Eles tentam... Eles tudo tem hoje. Ah, você jogou bem, ele jogou bem. Se fizer a gente... Menos 40, meio. Sem caras. Último jogador vivo. Mas calma. Por que esse cara passou o DD, rei? Vamos lá, tá? Se eu gastasse a Ucha aí, já tava bom. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente faz o trampo, cara. Tem que esses caras não vão vencer por um bom tempo, velho, meu. Fazemos set-up aqui de novo. Bombinho já foi. Boa, bom. Spike no chão, A. Calma, calma. É lorca. Não, não joga contra o... Cuidada, larga. Ganada! Tem... Virando C, virando C. Explodou! Você não matará meus aliados! Plantando aqui, rentou do MV. Pelas costas. Spike plantado. Gastão, um inimigo. Pesadelo já... A gente tá meio, meio, meio. Pode ir, pode sair da arma, velho. Pesadelo! 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 Foda! Chegou o rei! Vitória dos defensores. Ai, que isso, hein? Tô, tamo pra foder. É nóis! Que isso? Que partida de qualidade, rapaz. Capixão! É louco! Pesadelo! Transcrição e Legendas Pedro Negri